Nesta época que se aproxima, champanhes e espumantes são sinônimos de festa, momentos de alegria e muita comemoração. O brinde carrega toda uma tradição centenária e é pedida necessária para concretizar e confirmar o momento ao lado de pessoas tão queridas. Renata, que não tem o costume de consumir bebida alcoólica, aproveita a virada de ano para experimentar com moderação. É importante a gente comemorar com a família, então aproveita essa época de fim de ano para apreciar o espumante. Começar o novo ano apreciando um bom espumante já entrou na rotina. Seja doce, suave ou seco, essa bebida já virou moda em diversas festividades. Mas o importante mesmo é comemorar e brindar as conquistas do ano que se passou. São diversos os tipos, marcas e sabores que se criam de formas curiosas. Alguns espumantes são fabricados com até três tipos de uvas, como os franceses. Os nacionais também estão em alta, são os mais procurados e com preços acessíveis. Nós temos vários tipos de consumidores. Temos que já chegam determinados sabendo qual é a marca que eles querem levar e temos que chegam indecisos e que buscam informações. E aí vai depender também do paladar, vai depender do gosto e do nível de festa que vamos ter. Nós podemos sair de um espumante de R$ 20,00 a um espumante de R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, dependendo do poder aquisitivo e do patamar da festa que eles vão produzir. O Brasil basicamente se especializou e tem já uma tradição bastante firmada no mercado nacional e internacional como um grande produtor de espumantes. Mas entre tantas opções oferecidas nas gôndolas dos supermercados e lojas especializadas no ramo, fica difícil escolher qual tipo da bebida. Mas é uma opção que casa muito bem. Eu não costumo beber outros tipos de bebida, então a espumante é mais suave, é mais agradável. Então durante essa época eu aproveito para relaxar e apreciar.